Então, eu vou primeiro só apresentar para... O Disponiente Uno traduziu a sua parte das obras do japonês. Ele mora em Tóquio e escreveu alguns livros. O que eu disse bem que ainda não estou traduzindo no português. Ele fez uma tese com o Delano, sobre ator, trabalhoso, que é o Genês, e ele vai falar algumas coisas dessas. O que eu pensei que eu queria fazer, até conversei com ele um pouco, é fazer uma espécie assim de... O que eu pensei que eu queria fazer aqui é propor uma espécie de abecedário aleatório. São algumas palavras que ele desdobraria livremente. É uma ideia. Isso me impede que haja questões para as palavras. Eu tenho duas, três propostas e as outras a gente pode... livremente propondo. É uma ideia para disparar. É uma ideia para disparar. É uma ideia para disparar. E agora, ele estava... Ele retraduziu o antiédito em japonês. E é recente esse trabalho. E ele fez, na Gorge Alonopel, construindo o pós-fácio que ele escreveu para a edição japonesa nova do antiédito. Então, você puxa à antiédito. Já temos a primeira palavra de abecedário. Ele poderia falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Antiédito. Bom, antiédito. Bom, bom dia. 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 Então, realmente. Eu traduzi o antiedito para a versão de bolso do japonês. Eu traduzi o antiedito para o japonês há quase 25 anos, acho que há 25 anos foi feita a primeira coisa. Foi um professor um pouco velho, que era um sacriante, que era um livro de Kojel sobre Hegel. Era um professor velho, que fez essa tradução, que era um sacriano hegeliano, e que tinha feito a tradução do livro de Kojel sobre Hegel. Então ele traduzi minuciosamente, com muito, como dizer, en decifrando as frases bem compreensíveis. Ele fez uma tradução minuciosa, tornando as frases muito compreensíveis. No passo fácil, ele escreveu que ele não compreendeu nada. Então, como tradução, foi um pouco bizarro, se eu queria, como trabalho de... O resultado foi muito estranho, e não dá para saber se ele gostou. Eu acho que para traduzir esse tipo de livro, ele precisa gostar muito do livro. Já me fizeram plena pergunta, se é possível traduzir um livro assim, não japonês, foi feita a pergunta não vai lá. E ele respondeu, com amor é possível. E ele respondeu, com amor é possível. Ele traduziu isso muito rápido durante a vida, certo? Sim. Porque tem algo na linguagem que corre. E então, eu terminou esse printemps, e eu escrevi uma pequena posteface para dizer porquê a gente trabalha agora. Claro que todo mundo tem um livro de diversos pontos de vista. Ele acabou traduzindo na primavera desse ano, e escreveu agora um posteface, se perguntando porquê traduzido esse livro hoje em dia, e obviamente dá para ler esse livro de diversos pontos de vista. Mas eu escrevi um pequeno texto com esse título, que dizia porquê esse livro, depois de dois mil anos. Depois? Depois de dois mil anos. De dois mil anos. Ah. Ele escreveu em um posteface. Ele escreveu em um posteface. P Acho que é isso. É... É... E eu me interessa muito, sedia comentário. Como dizer, maintenant, seu texte de The Ohade, não jáageiai que essa tacho que há, onde muitos motivos , relajam a 68, na época de França. Então, é um livro muito provocativo, principalmente em relação ao problema da família. Ele define todas as facetas conservadoras como paranoia. Quando isso foi traduzido para o japonês pela primeira vez, muita gente se interessou em um comentário. Mas houve não pouca resistência. Não podemos desistir a família como um sistema de existência. Não podemos desistir a família como um sistema. Não podemos desistir a família. Não podemos desistir a família como um sistema de existência. Não podemos desistir a família como um sistema de existência. Não podemos desistir a família como um sistema de existência. Não podemos desistir a família como um sistema de existência. Não podemos desistir a família como um sistema de existência. Não podemos desistir a família como um sistema de existência. Não podemos desistir a família como um sistema de existência. O que é isso? 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 A mão direita que ultrapassa todos os limites, e a mão esquerda cai fora. Esse movimento fundamental do capitalismo é algo terrível. E o antiédito descreve profundamente como isso funciona. Essas duas coisas são muito problemáticas, muito importantes. A terceira coisa, o trabalho deles sobre o sistema molecular. O sistema, ele divisa entre a dimensão molaire e a dimensão molecula. É um termo de termos chimico. Eles distinguem a dimensão molecula e a molécula, sem termos da química. É um termo de termos de termos de dimensão molecula. E as coisas funcionam. E as coisas funcionam. C'est de Gantari que a beaucoup accentuado cet aspect. Gantari que sublinhou muito essa dimensão molécula. C'est lui que parlait de la révolution molécula. E ele que falou em révolution molécula. Em vez da révolution comunista clássica, ele lançou essa ideia de révolution molécula. E eu acho que é um pouco fácil de dividir as coisas em duas dimensões. Pode parecer um pouco fácil demais de dividir nas duas dimensões. Eu acho que em todos os domaines de teoria e de pratica, de encontrar sempre dimensões moléculares, isso é sempre um desafio tanto do ponto de vista teórico quanto do prato. Enfim, tem dešas dimensões moléculares. E ali, tem dešas, tem dešas e dešas da antérití para entender como a galera trouxeu, que iria encontrar essas dimensões moléculares em cada domênia. E, então, se fala sobre isso como encontras essas dimensões moléculares. Nenho deivamente. Isso me parece, eu, em traduzindo o livro-langérico, esse trabalho de molécula e praticado em todos os países, eu acho que é um enorme e interessante problema. É um problema enorme e interessante, se você está com a dimensão molécula, não há qualquer dúvida. Isso é na sexualidade, na política, nas ideologias, como analisar e conceber o linguagem, o signo, o problema de l'état, tudo isso, ele deve causar os problemas, os problemas em essa dimensão molécula. É um trabalho que nunca tem fim, porque o molecular, uma vez congelado, ele se torna molar. Agora, se eu tenho que ter o seu nome, como se eu for, é uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. Só para conseguir chegar depois, a gente propõe uma espécie de apescedagem aleatória. Então, a gente vai lançar uma palavra, ele começou a falar porque ele acabou de fazer o que ele, e agora ele está aberto, ele está aberto para dizer o que ele está aberto. O que ele está aberto, ele está aberto, ele está aberto, ele está aberto para dizer o que ele está aberto. O que é isso? Muito obrigado. E eu vivi essa história aqui, não, tu sabe? Eu sei, tu crois que ele é uma longa história. Sim, é uma longa história. Essa história aqui, você vê? Mas de pessoas que vão... As gerações étudiadas, por exemplo, as pessoas que vão para o tempo, não sei o tempo. Que impressionam eles? Você está perguntando, essa nova geração que tem 20 anos, que impressionam que tem? As pessoas que vão para o tempo, quando foi publicado, muitos jovens na França dele, era um livro básico e dirigido para a juventude. E ele falava, né? Ainda não tinha xerox? As pessoas que aligavam as palavras que interessavam para a juventude. Na faculdade, o primeiro contato que eu tive com a Tiélio foi... Eu tenho uma formação de psicologia no interior do Paraná. Eu só tinha um livro, né? Tipo, o Beleza Batalha, na biblioteca, que era onde é? E a América do Sul, né? Que cidade? Maringá. E o que rolou... Assim, eu lembro que nunca tinha ouvido até o terceiro ano da faculdade. Mas a entrada foi pela Revolução Molecular e, a partir dele, nós começamos a ler nos corredores. O Antioedipo é meio como proibido, né? É, era muito proibido na... Proibido não, porque não era falado. É, e é tão sim. Uma experiência foi parecida, porque eu tive contato a partir de uma dissertação, saí daqui do grupo, com esse autor. E comecei a ler o Antioedipo com muitíssima dificuldade, assim, no livro, e sem ter com quem dialogar. Então, na verdade, uma linguagem estranha. Só vim reler muito tempo depois. Eu me... O Antioedipo há cinco anos. E em Óptica, eu tinha a sensação de uma explosão de liberdade. De... De quereres, né? De tudo parecer possível e qualquer forma de contenção parecer intolerável. E, ao mesmo tempo, eu via muito o livro meio que refletindo ou me fazendo ver muita coisa do cotidiano em fluxo. Mas a pancada foi, foi saber que o desejo era uma produção. Essa foi a pancada. Agora, você fala? Essa foi o primeiro tapa. A pancada foi, foi a pancada. A pancada foi, foi a pancada. A impressão que eu tenho em relação à leitura, A impressão que eu tenho em relação à leitura do Deleuze, principalmente, aqui, é que o antiédico, quando ele chegou, ficou bastante restrito, um certo circuito. E, no caso, na psicologia mesmo, ele era como uma dissidência. De uma tradição bastante lacaniana que a gente tem na psicologia. No caso do Sul, né? Eu não sei aqui em São Paulo como foi, porque também não estava aqui. Mas, enfim, e eu acho que ainda, como tudo aqui, de certa forma, fica bastante restrito a circuitos, acho que não teve uma discussão ainda coletiva maior sobre isso. Obrigado. Obrigado. Então se joga mais? Não. Não. Não é a paciência. Um giro que eu falo. O que foi? Ficou? 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 O problema do corpo é que há muito tempo, desde que eu estava estudando, eu me agradeço de uma certa maneira para o corpo. Desde que ele foi estudante, ele já se interessava pelo problema do corpo. De toute façon, há 16 anos, 17 anos, um pouco como todo mundo, ele se interessava em mim, acho que eu já pense. Há 16 ou 17 anos, ele já se interessava muito pelo mundo, com muita gente também no Capron. Eu me dizia, quando eu estava 13 anos, Mishima, ele dizia Mishima, antes de ele se suicida. Tem um professor dos Estados Unidos que trabalhou com 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 um fenomenólogo que escreve livros muito interessantes sobre o corpo. Ele escreveu sobre Mishima de uma maneira muito interessante. Mishima tem uma espécie de elogio, uma admiração. Um professor estava é recomendado por cada um grande livro. O sol e o ferro é um livro de Poca E o seu próprio corpo na musculatura. Alfonso Linguis, professor americano. Professor americano Alfonso Linguis. Alfonso Linguis, Linguis, professor americano da aplicação de 60 anos, tem 70 anos. E ele escreve o que acontecia nessa exercitação do corpo pelo Mishima. E esses exercícios muito intensos eram como se ele dissesse um corpo sem ordem. E todas as sensações de dor, de êxtase, de emoções completamente moleculares. E tudo o que se passa, o amor se cresce informe. E ele descreve tudo o que acontece nessa direção, quase informe. E ele detestava essa estética do corpo no Mishima. Que estava ligada à adoração por um sistema político muito vividoso. Ele queria recréar um sistema império, um sistema império, um campeonato. Ele sabia que era um desafio de Dom Mishima. Ele sabia que era um desafio de Dom Mishima. E ele descreveu uma pensação inspirada por ele. Ele disse que era um SS que criou o chão-cê do Parque Insiderio. É sobre um SS que foi expulso pelo trabalho dele, né? Ele disse que era um SS que foi expulso pelo trabalho dele, né? Ele disse que era um SS que foi expulso pelo trabalho dele, né? Ele disse que, na qual o Mishima, o problema do corpo é complexo. E a diversão dimensão, ele já era... Então, você dando uma solução para a adoração do corpo... Tem várias dimensões, tem essa da adoração do corpo. Você sabe como ele se suicida? Ele fez um exercício militar... O regime se suicidou da seguinte maneira, ele estava se exercitando com seus jovens fiéis, estava fazendo exercício militar com os discípulos. Ele era ligado aos militares do Japão, aos generais, aos policiais. Ele era ligado aos militares do Japão. Um dia ele foi ver um dos chefes militares. Ele fechou esse... Ele começou a fazer um discurso. Ele foi até um terraço, começou a fazer um discurso. Agora é hora de fazer a revolução. Ele precisa fundar uma nova nação. Ele tinha uma forma legalíssima, originária. E recuperar esse imperialismo original. Passião, força, nação. Paixão, força, nação. Mas eu não pude entrar para a segunda frente. E é para fazer um golpe de estado. Aí o turma se não, cara. Aí todo mundo riu de saber. Ele sabia. É a frente de sua frente mesmo. E daí ele... Passou no sistema. O assistente terminou o serviço. Então... Então... Foi uma coisa assim. É uma coisa assim. E... Kishikata Tatsumi... Que é um grande dança... Que a lançado uma nova dança do Japão. Na época. O Rijikata que naquela época... Ele vai falar... Noviando... Karena... Sobre o Rijikata... Eles eram amigos. O Rijikata... Eles eram amigos. O Rijikata e o Rijikata. Então... Eles eram amigos. Eles eram amigos. Que eles se gostavam. E se gostavam... Mais eu creio que... Eu... Eu prefiro. J'aime... Beioco Plus... L'idea do corpo... Do Rijikata. Do Rijikata. Ele gosta muito mais da ideia do corpo... Que tem o Rijikata. En tout caso... Eu... Fico um pouco de viagem... Mais... Faz um desvio... Eu me interessava por Nietzsche e Marx, também. Eu me interessava por Nietzsche e Marx, também. Eu me interessava por uma certa forma de pensamento materialista. Eu me interessava por um tipo de pensamento materialista. Eu comecei a dizer que tudo o que é ideal, espiritual, moral, é muito duvido. Eu comecei a duvidar, dizer que tudo que é espiritual, ideal, moral, era muito duvidoso. Eu me interessava por muito como se desconstruir. Eu pensei a como se desconstruir tudo o que era idealista. Como podemos encontrar uma realidade materialista? Eu me interessava por um tipo de pensamento materialista. Eu me interessava por uma poesia. Ele tinha 20 anos. Eu me interessava por muito tempo. Entendo, Rimbaud, por exemplo, que também falava muito sobre o fone. Eu comecei a cristalizar todas as problemáticas, um pouco confusas. Eu não falo, ok? Entendi. Você comecei a cristalizar essas problemáticas. Eu comecei a cristalizar essas problemáticas. Confusas que estão nesse estado caótico que estão acontecendo. Agora eu estou em 20 anos. Muito bom, ok? Mas eu comecei a cristalizar o problema do corpo. Como qualquer coisa do corpo, realmente essencial do corpo. A história do corpo como essencial. Ou seja, um materialismo. Mas um materialismo de Marx que me interessa sempre. Eu trouxe isso importante. E o materialismo, tal como ele aparece na sociedade, tal como é apresentado por Marx, é menos interessante do que esse materialismo que se detreende do corpo. Uma certa densidade do corpo. Uma certa densidade do corpo. Para a poesia, para a filosofia. Para a filosofia. Para a filosofia. Para a filosofia. Para a filosofia social. Também para o pensamento social. E assim que ele descobriu Artaud e Denezes. Depois que ele chegou em Paris, ele começou a trabalhar sobre isso. E eu comecei a descobrir o conceito de corpo sem ordem. Ele assistiu aos cursos de Deleuze em Denezes. Era a época em que Deus estava preparando o livro para tudo. Vez em quando o Guattari também estava na sala. E eu comecei a falar do corpo sem ordem. As palavras do Senhor. Isso, para mim, isso foi realmente me surpreendido. Isso me surpreendeu. Isso me intrigou. Isso me interessou. Interessou. É uma maneira muito interessante de colocar o problema do corpo a partir do corpo biológico. O corpo sem ordem faz desmoronar toda a problemática do corpo. Se... Então, ses... Seus choc... Seus chocos continuam aqui... Seus chocos continuam aí lá hoje. A gente chega aqui lá online. E aí... E eu gostaria de perguntar se eu, quer dizer, uma relação mais direta entre a noção do corpo turística e o corpo morto e o corpo senhora. E eu gostaria de perguntar se eu, quer dizer, uma relação do corpo turística e o corpo turística. E eu gostaria de perguntar se eu, quer dizer, uma relação do corpo turística e o corpo turística e o corpo turística e o corpo turística. E o corpo turística 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 e dança criminosa, inspirada em Jean Genie. Ele definiu o buton como a dança de uma arte de cadáver. Kijikata era muito consciente dos aspectos sensores e motores da dança. É uma vitalidade crucial para a dança ocidental. Então, para a dança ocidental, saltar. Todos os movimentos geométriques são muito linéares. Isso exige muito exercício. Kijikata era muito consciente de fazer outra coisa. Ele dizia que a dança começou por um corpo que nem sequer podia levantar. Com todas as posturas similares, que são um pouco específicas. Na vida cotidiana, os jovens não são muito direitos. Com a postura da vida cotidiana, mas que, por exemplo, as pernas não estão retas. Ele faz parte da educação familiar no ocidente, está reto. No Japão, raramente se diz isso para as crianças. A maioria das crianças que não comem, por exemplo, estão incurvadas. Ele fazia um pouco de vermelho e tem tempo. Quando... ...mais... Sempre com a dança de... No Japão, raramente rota. Então operáculo de nossa casa, nunca... Arquias! Arquias! Para não colocar os arquias. L Met. Ler... Ler... e um bem arqueio. Isso é o que vê muito de linhas curvas na vida cotidiana. Em todos os artes tradicionais, o que ele queria fazer não é simplesmente explorar tudo o que é tradicional. Dizem que o butô é uma arte do cadáver. O butô é uma arte do cadáver em pé. O butô é uma arte do cadáver em pé. Ele colocou em questão todos os aspectos dos movimentos. Ele colocou em questão todos os movimentos viventes. Ele estava consciente que precisava encontrar o grau zero do movimento. O grau zero da intensidade da vida. E a partir daí, encontrar todos os movimentos imperceptíveis, minúsculos. Ele colocou em pé. Ele colocou em pé. Ele colocou em pé. em pé. Ele colocou em pé. Ele colocou em pé. em pé. Ele colocou em pé. Ele colocou em pé. em pé. Ele colocou 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 em pé. da vitalidade. O que ele fez? E depois, o que ele fez? Depois, então... Ele a vécu ainda, apropriado, há dois anos, dois anos, três anos, ele criou, ele criou, ele criou, ele criou, ele criou, ele criou. Quando ele criou, ele criou, ele criceu... ... e é nessa época de seu silêncio que o conhecí, ele se interessou muito por algo. Eu comecei a me interessar, de ouvir o que eu vi, mas ele havia feito muitas coisas ali na japonesa. Desde o começo ele se interessou, mas tinha pouca coisa traduzida em japonesa, então... Um pouco de... Um pouco de... Já haveria... Já haveria uma razão de se voar, no final do tempo. Isso é, sobretudo, um pouco para ver a fonte. E eles seguiam com certa frequência, sobretudo para falar sobre a fonte. Ele fazia o Guto e só pesquisou o Guto. E quem? Ah, est-ce que tu fazia o Guto ou se você o... Est-ce que tu fazia o Guto? Est-ce que tu as dançando o Guto? J'étais... Eu também encontrei um dançante que trabalha aqui também, que se chama Tanaka-Lin, Min Tanaka. Eu também tive uma relação forte com o Tanaka. Quando ele era estudante de Paris, ele era o tradutor desse Tanaka. De todos os estados que ele fazia na França. Depois de muitos estados que ele traduziu, ele conseguiu fazer um workshop sem o Tanaka. O que ele escreveu foi que ele deu uma entrevista no livro em que ele dizia que ele sempre foi muito interessado pela questão da intensidade. Mas ultimamente ele tem se interessado pela questão do esgotamento. E o que mais me interessa na verdade é a passagem da intensidade para o esgotamento. Eu acho que é um problema difícil. Eu acho que é um problema difícil. Eu acho que ele vai falar muito equivalente. Eu acho que é um problema muito difícil. Depois ele vai falar muito equivalente. Eu acho que é um problema difícil. 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 O livro que está na França chama Pensadores japoneses, alguém entrevistando 20 pensadores e ele é um deles, e numa dessas entrevistas ele fala sobre a intensidade, e ela vai mostrar que no Japão também tem gente que pensa. Ele teve falar de fadiga. Essa entrevista durou muito tempo, ele estava cansado, mas ele começou a falar um pouco de fadiga, e ele começou a falar um pouco de fadiga, na vida japonesa. Então, há esse sentimento de diminuição de intensidade, a intensidade que vem do cansaço da entrevista, que vem do cansaço da vida japonesa, que vem do cansaço da idade também, etc. Eu acho que há alguma coisa que o cacasse, não é realmente o cansaço. É que nessa diminuição, a gente se perde. E que é uma ocasião para agarrar certas coisas. Então, há algumas fatigas, um pouco, que refundem a fatia. Tem cansaços que recalcam o cansaço. É que isso vai fazer? Então, doc... Obrigado.